Mas é assim, desde a época do UOL, cara, é só a gente marcar alguma coisa e entrar numa missão, numa arena, aparece a pessoa que tá faltando Mas o que que vocês estão fazendo? É tipo um chamariz Vê se você consegue catar outro carro Não, dentro da garagem eu não posso pegar nada, eu só posso entrar de... Vocês estão em alguma sessão aí ou não? Estamos no meio de uma missão Entendeu? Estou entrando uma missão aqui do Gerald Porra, a gente tem que esperar, eu venho, mano Falar pra vocês O que que ia demorar aqui? É, eu tava ocupado, velho Esse aqui é o carro frio, Luiz? Aham Bonito, mano Vem assim, de fábrica Esse carro é bom, cara É um carro mais, como falei, equilibrado Quer catar um carro pra fazer a fuga da cocaína? Não, depois eu pego o meu, vou mandar o meu vim já Vai pra comissão e já vai estar por aí Não, esse carro não Filha da puta, fecha a mãe Eu quero pintar meu coruma, mas não sei de que cor que eu pinto O que que eu pinto? O cara me bugou Meu blindado tá aqui fora O cara tá aqui já O cara tá aqui já Deixa eu trazer o blindado pra cá, a gente pôr dinheiro Ah, tem um cara level 1 na minha sessão Por que que eu uso o meu carro de cover? Eu acho que dá pra subir no prédio da lateral, mano Não sei... Só que eu tenho de... Vem cá, vem comigo aqui Dá pra subir no prédio da tijula, cara Dá pra subir no prédio da tijula, cara Aqui, ó A samba aqui Parkour Parkour tem que fazer ele agora Cara, que diferença é jogar GTA no PC no console, né? Cara, nenhum é esse prédio aqui, cara Tem que ter um prédio por aqui, mano Tem que ter um prédio que fiz uma vez com o Doug, mano Aqui, ó Fiz uma vez com o Doug e a gente machucar a tijula aqui de cima Fica bem, mano Aqui, Elidia Pisa no cano lá Eu subi, eu subi Subi para os lados, dando uma boletinha Eu ia atirar de onde? Fazer um lugar que dê pra se esconder e trazer alguma coisa Eu vou jogar uma granada, não pode granada aqui Não pode Eu vou acabar com a cocaína Eu vou acabar com a cocaína Eu vou acabar com a cocaína Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Kofunare Hum? Já prepara uma missão aí Estou no finalzinho Ai meu Deus Ele entrou no ônibus ali Eu caí O gadaço, tá ligado Eu pulei e ele Ele simplesmente cansou no meio do ar E parou Eu estou chegando Estou tirando os caras aqui fora, viu Corre, cuzão Me dá cobertura bem para isso aí Tomei É, eu acho que eu exagerei um pouco É, não explode no meu carro É, que caiu Sabe, acidente De trabalho Foi o meu Bora Meu carro Cara, o bom do carro blindado é isso O carro explodiu do lado do meu aqui Não explodiu do lado Na verdade o carro voou até o seu, entendeu Dá aquela cotovelada do super-homem no vidro Se não tirando o vidro dá para ir de boa Se você quebrar o vidro, o cara vai ficar aqui dentro Só vai atirar Se ela não limusine com torreta também dá para blindar Ela vem blindada ou não? Ela vem blindada É blindada A blindagem é igual a desse carro, ok? Seu carrinho explodiu, você viu, né? Eu vi Caiu um pedaço com fogo em cima dele O negócio é inignorância Cara, eu gosto muito do carro, cara Ele é muito elegante Qual o carro? Sim O meu blindado lá O foguinho O foguinho Caralho, aqui tem um bagulho de Vai bater o território da Ganga Cara, o nome do cara é queijo com goiaba, velho Puta que pariu, mano Carapa, queijo com goiaba Romero e Julieta Não, não posso falar nada do meu nome, do meu garapa Sensacional O melhor de todos ainda é Dolly Diver Eu vi um que era dolly Eu vi que era dolly Dolly da Noitiesfera Nossa o senhor Dolly do qu? Dolly da Noitiesfera Lembra que é antes de Hora da Aventura Antes de Hora da Aventura o patriciano Um espaço menor deve que seja isso Tem que matar esse cara, não tem? É o nosso subúrbano Comprar roupa Com o nosso companheiro aí Cara, Bolsonaro, na boa Hora da Aventura É um desenho muito escroto, mano Cara, é muito legal É muito maneiro Mas então é um desenho pra criança, velho Não é pra criança, velho Mas passa no bagulho de criança, mano É muito escroto Mas não é, velho Mas desenha um pé de oito Cara, aquele cachorro amarelo É muito escroto, velho Cara, o Jake Cara, a Aventura é uma coisa mais louca Que eu sou até hoje, cara É genial, cara É doideira mesmo Eles vão tacar uma granada Fora lá Só acertar a granada Tá tudo certo Eu vou usar o princípio Do granada Kikla Opa Tô aqui dentro Cuidado Eu sei Eu acabei sem querer Zoando Caralho, o maluco tava de bicicleta A porra, Elidio Se ele explodiu o bagulho aqui em uma roupa Eu sou putão Putão Ah, eu sou o mestre das granadas, né, meu Você vai falar que sou o mestre da putaria Você também tá porra, Elidio Eu realmente preciso de um snack Tudo que eu tenho comido hoje é leitura romana Entrei os carros Sobe, 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 sobe Corre, 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 corre Joelha, joelha, joelha Ai, tomei Na boca, né? Tem nem onde ver Nossa, foi que tinha canela na bolita aqui Espera que eu errei o tiro Espera que eu acertei o tiro Cadê o outro carro? É o azul lá na frente É nóis, espera aí, Lígio Vai parar de passar carro na porra da rua Quero não morrer Não morri, porque eu sou Fica O perdagão está fugindo, Matiu Parece que eu vou Não precisar quebrar os viridro, né? Nossa, tem graça Nossa, headshot Ué? Ué, missão abragastada? Não ia chamar eu Entendi Eu também não Não estava lá, Matiu Matiu Ué? Será que tinha tempo a missão? Não, mas eu dei o headshot no cara, ué Marcou Pois Vamos para o modo livre aí O Funari convida Caralho Vamos para o que são Alguma ação que tenha Tempo de tiro É que o meu estava O do Funari está com Coisa, não está? Não sei Deixa eu chamar Tente Deve estar Não falou nada Cara, que bosta, Lígio Do nada, mano Não houve ideia Eu passou só Aceita aí Tá O Funari Oi Falou assim O líder da gang está fugindo Mate-o Eu matei o cara Missão fracassada Foi o que tem gente, cara Foi o belo do um HS Diga-se de passagem, né? Foi Foi bonito Eu esperava ter um perfil de pãozinho Um pouquinho de emoção, né? É Cara, que bosta Vai lá, 3 dias de load Pois é Oi Acertei o tiro da bazuca No meio dos ferros Do telhado Ai, esse load aqui Acabou Boaice Aí, acabou Só reclamar Acabou Seu veículo O pessoal foi Destroído Chama de novo O Funari Que bugou Peraí Ai Só que foi Rápido Pela cabeça Pegou É, eu sei Errou Esqueci de falar Isso pra vocês Pegar Cadê o Funari Eu tô Acertei o convite No barbeiro Barbeiro Fazendo a barba Fazendo a zinha Acertei o convite De jogo Meu Deus Funari Tua barba Tô melhorando Calma Tô melhorando Meu Deus Que outragem Porusca Revolta O Per não pode falar nada O Per não pode falar nada Por que que tá branco Caralho Eu pintei de preto Porra É, então Foi por isso que eu falei Que é o trajante Tá branca a barba O cara virou o papai Tá branca Vou ligar pro gordão De novo Pro Gerald As missões dele São legais É, é É bastante tiro O cara vai escolher uma missão Aqui Ah, já Já comprei Aqui Ah, minha charta é de barba branca Mas eu paguei pra ser preta Alguém foi enganada Vocês vão pintar tudo No meu apartamento Eu não vou ser o papai noel Pronto, convidei O trabalho duro é legal Mas não é difícil Já tá difícil Deixa eu ver se minha barba tá preta Preta minha barba, caralho Tá preta Tá preta? Tá Pra mim tá branca Tá preta Pra mim também Ah, agora tá preta Agora apareceu preto Deixa eu ver agora Agora tá preto Mas é um problema de textura Caralho, cadê meu carro? Essa é a minha garagem Pô, é meu carro Vem pra cá Tem uns carros aqui Do lado de fora, Flore Meu carro tá lá na rua Tá bom Pegada ali Eu vou lembrar Onde tá o seu carro? Não vai bater no meu carro Tem esse vermelho aqui fora? Não Tem esse daqui não? Não Não, é certeza? Absoluto Ai, era que você ia bater nele Ah Obrigada Não No meio Teu problema não, Flore Cadê você? Com o freio? Estou indo para o outro lado, não vou até pela frente não Fiz aí trocar de freio com o cara Fiz aí da morte para o fundo Ah, já estou aqui Espera, eu vou arrumar meu carro de uma maneira Que me dê cover Nossa senhora, é desnecessário para caralho Cara, nem para acertar a porra do carro Não precisava acertar o carro? Foi o teu cara Onde estavam os parceiros? Ele está tudo indo atrás dele, beleza Ai meu Deus, quase que eu peguei fogo Está pegando fogo Minha orelha Espera aí, vou tomar um lanche aqui Espera aí Cara, construção é uma merda Ué, volte para... Na porta está frio aí Pode ser por aí Tem que ser por aí Porra 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 Pode ser por aqui Não, não é não Eu não consigo Ah, é porque tinha que matar os caras Agora tem que subir Oh, Elisio Parece que está minestruoso Cara, pelo menos eu não tinha o meio da cara De 12? De 12 Oi Afinal, ele dropou para o abraçadera Elisio, deu um tiro na perna do cara Ele deu um mortal Qual a abraçadera é? É a abraçadera do... A Kumba Assusto, cara Caralho Caralho, quanta gente Quantos amiguinhos Quantos dolinhos Caralho Quem que está atacando Aquelas bagaças ali, mano É um tambor verde Agora eu não ganhei um Olha eu aqui, caralho Olha eu aqui, caralho Deixa eu ficar puleta Caralho 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 Vai no andar de cima, eu acho Não, não Tem aqui nesse andar ainda Tem não Tem sim Eu estou tomando tiro aqui Caralho 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 Puta que pariu, caí de cara no chão, caralho Como é que você subiu aí, Elisio? Pulo do lado do container dele, entendo E força chegou Costinha Cara, e qual gema você bota no elmo? De vida Como é que a gente vai matar o cara? Tem que ir atrás dele agora, descer e ir atrás dele Tô sem paraquedas, se alguém tiver paraquedas Eu também tô sem, senão eu pulava Fazer o morro do parkour Parkour Não, porque não é meu carro Ai meu Deus do céu Filha da puta Sai, atira no meu carro Nossa senhora, tá fudido Eu vou locar o bagulho no seu carro Não, tá no meio da missão, vai apagar Não vai nada Tá porra mano E o carro tá derrapando pra cacete Não, ruim tá aí ali E o Luiz girando no mesmo lugar Parado Eu sei lá, Elisio, o carro tá derrapando aqui, foda Aqui ó, o carro não anda, ele derrapa só Mano Socorro Eu sei as duas soldas traseiras Uh, caralho, quase que o trem me pega Eu sei que vocês entendessem o sofrimento que eu tô passando aqui, sabe? Eu imagino mais ou menos Eu vou morrer, cacete Por que tem que vir atrás de mim, porra? Meu carro não anda mais, os caras atrás de mim aqui Eu tenho que tirar minha beira, vamos ir para um comercial Oh my god, cante-me, baby Pera Matou? Ok Porra, ainda bem, viu Pô, eu disse que ele foi pulando no meio do mato, né Eu fui pegar ele, ele ficou no mato Mas eu vim dirigindo até a beirada ali Mano, o Funário me atropelou, velho Os cara ao invés de ir atrás do Funário, de Lígia, não Vai atrás de mim, coitado Ó, escolhe uma aí, essa conexão é legal Ó, não há e bronca Não há e bronca eu nunca fiz Metal pesado eu nunca fiz Então escolhe uma, não há e bronca ou metal pesado Tanto faz Ou metal, ou metal pesado Caralho Eu não consigo mudar, porra Nem escolhi E agora? Não sei Agora eu não sei de vídeo Eu acho que vai pro modo livre Metal pesado Igual que foi, metal pesado Pera porra da minha munição, né Comprar o colete que alguém explodiu, né Sabe? Não sei Cara, eu fiz nada, não vem não Nossa, o cara me viu passando Ele acelerou, velho Eu não fiz nada não Não vem não Vem sim Nossa, eu vou grudar uma C4 no seu carro Se eu tiver que fugir Cara, você me matou da outra vez lá, velho Batei Quer ter na frente, já Não tem tal não, porra Não tem tal não, porra Aaaaaaah Hahahaha 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 Cara, eu não fiz nada, meu bem não Que que foi isso? Hahahaha 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 Ai caralho Ah, vai ter um pesado eu já fiz várias vezes Eu fiz sozinho essa porra aqui Pega lá, cocaine Ixi, destruiu Ah, meu deus Destruiu cocaína Hahahaha Algum brutamonte Hahahaha Hahahaha Alguém com temperamento explosivo, sabe? Hahahaha Não fui eu Hahahaha Não fui eu Hahahaha 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 Não, vamos ouvir ele, caralho Hahahaha Ai, caralho, velho Dessa vez não fui eu Hahahaha 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 Quem que soltou o C4? Quem que soltou o C4 pra pegar todo mundo? Hahahaha Foi você, né, Luiz? Foi você, né? Hahahaha No meu próprio carro Foi você, né? Hahahaha No meu próprio carro Tô burro agora A Zênios destruiu seu veículo Se fodeu Meu carro não tá inteiro ainda Você precisa fugir agora Você tá fudido Eu deixei meu carro inteiro ainda Ai meu Deus Vai, eu vi você tacando a porra da C4 no meu carro Tem um cara dentro do coisão, mata ele Não desconversa não Palhaço Eu tenho que comprar uma K dessa A K é mó boa, só que eu preciso de comprar A K tem menos status que a M4 M4 acho que é Só que ela tira mais Ah, eu tenho uma aqui Olha, eu tenho uma com os... A quantidade de ilhos para o KK da... Aí, como é que eu vou fugir agora, Sr. Luiz? Olha lá Olha lá Olha o caminhão O caminhão regaçou Olha o estado do meu veículo Palhacinho Olha o estado do meu Que veículo Palhacinho Ah, palhação Já falei, você tá fudido Esse ninja aí, tá ficando abusado Não, meu Deus O cara vai por uma C4 no meu carro, explode e erra ainda Nem colou no seu carro, tá no seu carro Tava no chão Não Meu carro voando em primeiro lugar O cara não colou não, né O Eric Tava correndo ali Primeira coisa que eu vejo é o meu carro voando pelos céus Dei sorte na outra que eu acelerei Só explodiu um pedaço da roda Fiquei sem roda só Olha isso, barba branca Ah, voltou branco, mano Não tá branco Com barba branca É gracinha É gracinha Caralho, meu veículo Ah, meu veículo Ah, mas eu não sou normal Ô, gravou a galinha, Funário Aê Ô, Eric Ô, Luiz, manda a galinha pro Eric Puta que pariu, velho Galinha Ah, lá vem Nossa, você precisa ver Você precisa ver a galinha Vamos fazer Vamos fazer Acaba com eles Vamos, acaba com eles Legal Caralho Ah, não, não tem Cara, tem que buscar aqui em cima Ai, caralho, velho Eu com bré Eu sem bré Esse daqui Deixa eu ver Aí, ó Agora fodeu Como é que eu vou Puta merda aí, Luiz Tipo, vai Não existe idade pra fazer merda Dos velhos lá Eric Eric, olha aí, ó Quem é o host? Ih, é o Zênios Quem é o seu host? Peraí Pô, no difícil Pô, no difícil Ah, sim Eu vim com a galinha pro Eric Olha aí, Eric Galinácio Peraí 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 Que travou Ah, foi Porra, Fonadio Tem que ligar pro seguro Não vinha da missão Eu também Vou ter que ligar pro seguro Ligar pro mecânico O veículo pessoal Foi destruído Deixa eu ligar pro seguro Peraí Caralho Caralho Eu vou ter que ligar pro meu mecânico Cara Nossa Já dei ligar pro mecânico Tá louco I'll get there as soon as I can Elis, cadê seu carro? Tá lá longe, não sei por que ele pôs lá longe Todo mundo esperando o delivery E aí chegou o meu carro Porra, peguei a moto sem querer Ai Olha Entra aí Meu sonho Cara, o meu cara não tá usando mais capacete Ele virou vida louca Tá vindo, né? Eu não tô fazendo nada Não tô de olho nessas gracinhas Ah, eu fiz isso Essa daqui é que eu tava fazendo Que é treta pra porra Dá pra dizer que matar o cara Tem que chamar tem então Ele tá ficando loucura do começo Cara, eu parei a moto O cara simplesmente Mas dá pra matar o cara Sem chamar atenção? Dá pra matar o cara Depois ele já chamou atenção Então ele foge Pera aí Então deixa eu subir ele Não foge não Que eu passei uns 10 minutos Tentando achar o cara Pra matar ele É esse cara aí? É o de camiseta O verde ali Tá vendo? Tá sentado Não, tá conversando ali Pera aí Atira aí, vai Bora Bora, eles Bora, bora, bora Fala, bora, bora Falou, otário Bora Achou uma rádio Aí, ó Eu meti uma granada Lá no meio Já, logo Eu daqui Outro Eu tava com o cara Na minha mira Pra explodir ele Com o tiro De Sniper Caraca, cê não fez isso, cara Não, cê não fez isso Ele fez? Ele Travou o carro Puta que pariu, mano Marca aí Marca aí Onde que tu que ir Puta Merda É só me seguir aqui Nem vai precisar Tô aí reto Tô aí reto Tô aí reto Ó, fui inicio Ele bateu Flipou um monte de vez Caralho em cima da muletinha Cara Do negócio E fez curado num poste O carro não saía, cara É igual da outra vez Já era Já era Imposte, bro Duas C4 Já vai pra lá Pra fazenda Que eu vou cortar caminho Volta Hello Viu a galinha aí, Eric? Tô, cara Isso Quase morri já Vai reto, Fnalli Não entra aí não Pode ir reto Cara Aqui é tenso Eu morri nessa parte Toma na montanha, Fnalli Tá vendo, ó Tá um morro aí Tá vendo essa rua aí Tá no morro Vamos pegar isso por cima Tem um minuto pra ativar a coisa Aí, ó Parou, parou, parou Ui Como é que eu ia adivinhar, caralho Eu falei Parou E aí E aí O que tem que fazer lá Agora Tem que ativar o coisa aqui Com os cara Quer ver, eu ativo É, eu vou dar um tiro Pega e dá um balaço Caralho Cheio de cara Agora aqui Conseguiu acertar ele? Tô caçando ele ainda Puta, tem uns carros Que eu me caçando Agora aqui Tá bom Vem todo mundo atrás De mim Tá bom O cara vindo pelas nossas costas Caralho Eu tô tomando muito tiro Aqui é foda velho, vou aproveitar que o cara tá indo aí cadê ele, mano? nossa tá na parte de baixo eu vou ver se já mato o cara aqui, tá? vai aí que eu dou só um porco em alguma coisa pode explodir que eu tô defendendo, vou lá consigo ver ele daqui caralho, puta que pariu caralho, que puta tiro da porra de granada na cabeça, velho cara, eu dei uma granadada na cabeça do peão, velho meu Deus meu Deus do céu, vocês não sabem o que aconteceu você morreu eu passei em cima da placa, adivinha o que aconteceu com a minha roda? tô descendo aí pra te pegar, ô Elidio eu peguei um carro de lá, tem tempo não, relaxa, minha moto tá acelerando aqui hard então eu não tenho muito controle dela não tem problema não mas pilota demais entra aí, entra aí, entra, 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 entra vai que eu já tô indo pro hotel ai, travou, larguei, larguei, larguei meu Deus, bate de frente com o carro e aí, Rafa? e aí, tudo bem? tudo bom, Rafa eu mudei minha build lá, Rafa botei a build que eu usava na cisão passada a física foi ainda 60 100 60? é, com equipamento lixo caralho, que porra, tinha uma moto no meio do caminho? é, foi a minha me deu uma travada eu peguei de frente com o cara eu tô com um carro de família aqui segue pela direita, viu Funari não entra na esquerda não tem que ir pela esquerda, é a mesma dá pra você subir em cima do telhado das casa precisa, qual o nome? é, matar todo mundo, tá? não é só o cara não posso começar o show pirotécnico? vou chegar lá primeiro deixa eu chegar lá primeiro o negócio é tirar daqui, ó, de onde eu tô tem muito cara aí podia ter umas miras de visão de calor, né? caralho, lanche os caras ficam dentro do do coiso caralho, eu tô lagando muito que usada nossa, tá caralho, não? tá matando os caras que estão correndo de vocês, tá? oi, Rafa, vai fazer um desgoto aí? podemos fazer, deixa só terminar a fenda aqui, mano e tá morto tentar o resto é até achar esse resto Tá no quartinho aí, do lado do Elisio E eu matei um monte Aí tem uns caras aqui atrás do Matou aí, Elisio Matou aí O do Prede agora Não, tá na picape Tem dois Elisio ainda Mais um ali no fundo Nossa Agora a granada na jaca do cara Pra explodir bem na frente dele Foi demais, mano Eu joguei pro alto A granada fez uma curva Bem na cara dele Mano, eu tava fazendo essa daqui, Elisio Eu tacava granada Os caras não explodiam Os caras não explodiam Morte O único ruim que morreu Foi o Elisio Ah, morreu E o cara me atrapelaram É, você viu, né Ó, no ar e bronca Põe aí Que eu não fiz isso aí Ó, o Elisio foi parar Embaixo do meu carro, velho Caralho, mano O cara passou por um carro O cara passou por um cabelo O cara passou por um cabelo E ele, vai parar Eu já tinha saído do carro, velho Caralho Ué, normal, 1.25 Estranho Eu tinha percebido isso Sabe, ninguém merece essas coisas Ninguém Eu ia atrapelar os meus amiguinhos Pois é Cara, nossa granada é a melhor arma que tem, mano Nossa granada é foda, cara Eu jogo granada na mão mesmo Eu sou brutal Eu vou evitar usar um pouco ela Porque a munição dela é cara, mano Usar um pouco ela não são mais muito, né Hum, acho que eu sei qual que é essa aqui Pegar um ponto de tiro Isso, valeu, Elisio Eu não fiz nada Quem começou o bagulho Primeira coisa que eu faço Quando eu apareço é tomar tiro Eu tava dando uma volta no prédio Eu tava dando uma volta no prédio Eu tô no romper pedido A gente acabou A gente acabou de fazer essa, né Elisio Acho que foi É, olha lá, o no final ele tá Cadê o carro? O meu tá lá na frente Tá aqui ó Nossa Caralho, Elisio Cara, a gente não faz de novo Nossa, caralho Mas eu não peguei nunca mais Cara, tá, porra, mano O final ele não viu, né Cara, eu matei todo mundo ninjamente ali Mano, eu pulei no prédio, o final ele ia cair em pé O Luiz passou, eu fiquei com o carro Tipo, deu uma andada no capô do carro E pulei no chão Em pé Vai que é ninja Vai que é spider Não, mano, foi ninja demais Foi, foi muito ninja, cara Caralho, eu fui acelerando ali Você se tacou Foi, mano, vou continuar reto Vai que E deu E deu certinho, cara É, dele é ninja negro Markur Markur Link é das sombras, Elisio Link é das sombras Pô, eu tava matando os caras ali pra Bora Com pra depois lanche Não acabou ainda, não Não, então, bora Essa daqui que a gente falhou, né, Elisio É, o de nada perdeu Matamos o cara no final ali Perdeu a linha Vamos fazer perseguição, então Ah, o Elisio tá de limusine Caralho, Luiz Tá esperando se eu ser flexos, né Cara, eu tô tomando o chinho na cabeça Pra cair É o famoso cabeçador Eu acabei de quase morrer Pro meu próprio carro Tão cara aí, Elisio Tão cara aí, ó Tão cara aí Caralho, quanta gente, mano É que é foda Tem que tomar cuidado Dos caras vindo ali do fundo, viu Tô pegando eles vindo aqui na porta Mano, acho que dá pra subir aí por aqui Pera aí Não dá Ai, mano, que merda Mano, que merda É, tem um cara me atirando Eu não tô vendo da onde Tá aqui do lado E as suas costas Ai, pera Eita que a granada Ela voltou em mim, socorro Tem um cara dando a volta pela frente Aí, aí Já Já foi É dele, Elisio E cheio, né Prepara pra voltar pro carro Já, Funari Já tô aqui Tá com um carro aí, Elisio Tá E aí, mato o cara O que que eu faço Ah, ele entrou no carro Deixa ele entrar no carro Deixa ele entrar no carro Pera A boa Ah, porra, Elisio Por cuido Sei lá Caralho, que loucura A gente fez a mesma coisa Só que não explodimos o carro dele A gente deu um headshot Cole uma aí Metal pesado Conexão Los Santos Sei lá Conexão Eu não fiz Hackeou Pegou Vazou E o romance Não morreu Mas tanto faz Essa aqui é legal Importante é dinheiro Eu vou fazer só essa aqui Cara, você acredita, Elisio Que caiu acima do Do meu pé A porra do Do para-choque do carro E me tirou meia vida A minha Eu acredito Eu já morri com uma portada Na terra Mas ele tava jogando Não sei com quem O carro do cara Bateu A porta Ejebou E tá voando Cara, assiste Procura no YouTube GTA 5 Fails Aí você vai ver O que é merda Não, eu já vi Vádias Não, tem uma série GTA 5 Fails Tem um que é Outra bem bambuja É legal Cara, olha onde ficou Minha moto Vou colocar o capacete Para não morrer Olha só o caos Que os caras deixam para trás Não se preocupe Não se preocupe Porque você está Ainda não se preocupe Ainda não se preocupe Ainda não se preocupe Caramba, mano Morra, Elisio Mas eu não acertei Mas eu não acertei Mas quase acertou Não, Elisio Que jogou todo mundo Lá pra baixo Não explode o carro Olha as costas Matei Suzica Demais Mas Vejo o carro lá Meu Deus do céu O Elisio O Elisio foi atrapelar o cara Caralho, o cara Ele foi atrapelar muito Corotão lá embaixo Eu sei lá o que aconteceu O Elisio deu um mortal ali Caiu Não, eu vou atrapelar o cara E ele cai no buraco A roda do carro está torta Eu fui fugindo Eu fui fugindo Vem não Entra aí, Luiz Vai rápido Entra aqui Não, não precisa ir rápido Não O carro do Luiz Se fudeu Nossa, cai em cima do carro do cara Ah, aqui é o de hackear lá No meio Olá, todo mundo Não é o Caralho Eu estou jogando música de uma garota que pode jogar drums e videogames Ai, caralho Cheguei já tomando na... Na mente Caralho, acerta o missão lá na frente Mas eu acertei Nossa, acertou os barril O Pilar entrou na frente, ué Ah, o Pilar entrou na frente É, porra Estava loucado lá Não contava com o Pilar Vou fumar um cigarro aqui Acabou o slant Caralho, cigarro Quem vai hackear? Estou brincando com a polícia aqui Eu comei o lanche Eu tive um papinho Limpar não dá, galera Dá pelo menos uma trabalhada ali Meu Deus do céu Calma Vem comigo Vem comigo Vem com o meu Vai baixado Vai baixado Vai até o carro Eu estou comendo lanche, cacete Porra Ele já viu o porta mal Ah, Funário, consegue pegar a faca também Agora falta pegar um anel do... E a lua também Que aumenta o dano de patch Vai aí Vai aí Vai agulhar Vai eu me hackeando aí Ok Tá aqui É o cover Tá hackeando essa porra Agora foi Colas costas Estou tentando Meu carro dele está bem no meio aqui Meu carro está para proteger E fugir A conexão fituada é com sucesso, força bruta Acho o cara para a cabeça ali Que ele não passou ali ainda Já era Já era, aqui ó Aquele profissional Bora Entra falando ali Bora O Elis entra aí, entra aí O cara vai abrir o porta-mala Para entrar A porta de trás não fecha A porta travou aberta Fecha a porta aí Como você que eu fechou a porta? Balança para a direita Balança para a direita Ela está travada Ela está travada Ela está travada Ela fechou Ela bateu na grade Ela bateu no guarda-rail Ali fechou Ela soa que está meio aberta É o empenado Cara, o Elis tem uma banheira Dá um carro Cara O TQ é muito bom O único problema são os vidros O TQ é a versão O TQ é a versão Do carro do Diego Você viu que ele nem kika no final Você percebeu? Agora tem aquele trilhão de negro Para matar lá Vou abaixar aqui Fodido mesmo? Para não atirar por dentro do carro E quebrar o vidro de trás A gente fala Me foda Aí vocês me fodem Eu estou agachado Estou tirando por fora Está vendo? Ô Luiz Olha a rádio aí Luiz A culpa é do Elisio Que deixa assim Rádio Não, não está bem nada Nossa O carro do Elisio é vermelho Por dentro Bonito É lindo É para ser limusine Para cacete O limusine Deu crime É, esse carro Dá para decorar por dentro Apesar de não ser lowrider Não dá para trocar um estofado Não dá para colocar couro Peraí, tu não afiando aqui agora Tá, mano, não vai abrir Tem que rampar Cara, tem uma bugada isso aí, né? Tem hora que abre, tem hora que não abre, né? Ah, então Eu achei que ia abrir Estava marcando ali pertinho Eu acho que tem a ver com horário Os horários que dá para poder entrar no lance Qual não lance? Enquanto isso Meu Deus Nossa senhora Vem Kika Vem Kika Vem Kika Vem Kika Vem Kika Parar bem atrás, Elisio Para a gente sniper os caras Tá É um helicóptero que vai ser usado para fuga? Acho que tem que dar alguém com o palco de break Acho que tem que dar alguém com o palco de break Levantar não, filho da puta Vai de shot Caralho, tem um cara que tomou 4 tiros já e não morre Tem um ali que está pulando para lá e para cá que não morre, filho da puta Tem um ali que está pulando para líder Não estou indo para o barco de break Ah, eu não estou indo para eles Não estou indo para eles Não estou indo para eles Destrói os carros não, velho e não destrói carro lá não e eu vou lá saber como é que destruiu o Fonari eu dei um tiro no cara o Elidio o cara eu dei um varado que ele tava um tanque eu acho que não tem mais ninguém lá vamos de carro o que é isso que merda foi essa não fala nada não vai devagar vai devagar vai devagar vai devagar que a porta vai cair muita parte que tá blindada ainda ele acabou com o vidro matei peraí que eu já vou pegar o Elidio é eu já pego o Elidio e não vou pegar os caras espero a gente pegar as drogas e destruir tudo aqui destrói as caixas lá não esquece caixa está aqui no chão ah tá eu já peguei o Fonari na minha frente ó quem que vai vir quem pegar a cocaína já corre pelo helicóptero aqui eu vou pegar então ai carai travei aqui não deixa o Elidio terminar de destruir o resto espera ai não pega não deixa o Elidio destruir tudo aqui embaixo pra gente conseguir pegar mais dinheiro você pega e já vem correndo pra cá você pega e já vem correndo pra cá destruiu tudo Elidio vou destruir deixa eu só preparar a situação aqui será que eu posso entrar no Elidio já? acho que estou pega vamos embora vem pro Elidio rápido agora que o Elidio estiver chegando aqui o Elidio vai entrar no Elidio também rápido 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 calma e aí que isso L достаточно fonari é la é ela pode evitar mano pôós pónari apertei batão errado r r caralho apertei batão errado gente mano, pegue essa porra ai Vamos de carro mesmo Vai de taxi Bora de carro meu povo Pra que filho Eu matei um cara Que tava atrás do meu carro Atirando de bazuca no meu carro Fazendo de picar pra trás Pra atropelar o cara Legal Espera eu O carro acabou de tomar um tiro de carro Não devia esperar né Mas cara deu certo velho Cara deu isso Cara Ele conseguiu Depois ele veio falar de mim Eu sei que eu vou ter errado Não era pra apertar o Y Bora Mas eu explodi um avião Porra que é mais que isso Você vai ter que rampar a volta Você vai ter que dar um jeito de sair Eu acho que dá pra sair pra porta ali Vou ver se tem um helicóptero de passageiros Pega o J Pega o J Não dá pra pegar Acho que aquele J J pequenininho dá Olha o piloto hein Vai lá Vai ser os pulos de parachutes Eu não tenho paraquedas Eu não tenho paraquedas A gente vai ter que pousar em algum lugar Não só alguém pula de paraquedas Eu tô com cocaína Eu não tenho que entregar não é Tá Só um jeito de pousar É mas... Olha aí Eu acho que tem paraquedas Eu acho que tem paraquedas Eu acho que tem paraquedas Tem sim Quem que saiu do porra da galva? Eu saí pra ver... Tem paraquedas sim E aí 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 Eu também não sei não Mas que saiu Saiu E aí Eu acho que é o rádio E aí Eu entro na cabine É Eu tô com É pra lá, ó Não, a casa do quadrado é pra lá, ó Ali, ó Tá vendo? Eu não sei de onde tá saindo os bagulhos Mas tá saindo, tá Olha o pouco a velocidade Ali, ó Eu sou mais babaca, eu dou tiro de revólver Como é que vocês vão fazer? Eu não sei, eu sei que eu vou pular Eu continuo Pula, pula, Luiz Caralho, pula, caralho Eu pulo se eu quiser Tá entendendo? Agora é a hora de abrir o paraquedas Meu paraquedas é demais, velho Cara, o meu paraquedas é pra ser preto Eu me orgulho ganho Eu me orgulho ganho Eu me orgulho ganho Eu me orgulho ganho Desse comando, né? Cara, eu fui apertar o baby pra atirar, eu apertei o Y, cara Cara, o helicóptero, nossa, mano, tem um puta de mais distância, né? Caramba, qual que é atirar? É o RB, né? A É o A? Mas aquele helicóptero não tinha... Tem míssil, tem míssil Cara, tava mirado no carro, era só apertar, apertar O cara saiu do carro Eu vejo o funário decolando, eu já vi, vai dar merda O cara se taca de cima, né? Não é, é que eu decolei pra poder atirar Ainda bem que tinha um miniatinho aí Caralho, não Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, pode ir pro Manulí Isso aí? Vou tomar banho e vou dormir Foi de velas divertido Nossa Eu vou pôr essa sensação no YouTube, eu vou pôr essa sensação no YouTube O Funari, ele deu um salto ornamental de plataforma de 3 metros só Cara, tem que ter pegado aquela lá, deu um picando em cima do carro, mano Não, mano, foi demais, mano Aquela foi muito ninja, cara Eu puli em cima do prédio, caí em cima do carro, em movimento E deu uma cambalhota, uma despedona no chão Nossa Mano, achei que ia dar certo Cara, Funari, foi negócio rockwood, tá ligado? É que eu tinha que cair, gente, vocês vão ver É que eu tinha que morrer pra nascer lá em cima do prédio Pra eu bater, dar um míssil no avião, porra Tá, tô ligado Cara, ele metia um RPG no avião Aham, e quando você peida, escorre também, né? Eu tava tendo um aeroporto do avião também, cara Eu meti um lança-missil, dois míssil no avião Um bagulho da hora, você vê o bagulho empenando pra um lado, caindo lá embaixo, mano Muito massa Nossa, meu Deus, velho Ah, foi bonito, Luiz, não desmerece essa cena, não É, foi lindo o salto ali que você deu, você voltou o mortal Aumentar a plataforma de pulo E você, que foi meter um RPG lá no carro da frente, me acerta uns barril Não, não meti um RPG na frente Lógico que foi Lá na hora de hackear Ah, tá O tio Locou no carro Aí eu dou o tiro e o Vinicil vira pro Pilar Porra Ai, caralho Não, melhor de todas Foi eu ninjamente pro telhado Que ele se limpe aí no carro e que ele no chão Foi, foi fora de série Mano, foi muito sem querer, velho Foi caindo uma sessão, eu e um tal de Nicola Sessão louca O meu falhou Eu vou, o meu também falhou Eu vou parar a stream e vou dormir, velho Vou mandar o vídeo pro Youtobas